O dia a dia de um condomínio ou de qualquer empreendimento que tenha um fluxo grande de pessoas, como indústrias, escolas, hospitais, requer total atenção de quem controla as liberações de acesso. Cada empreendimento é único, com suas regras específicas, e elas precisam ser seguidas com rigor para garantir a segurança de quem transita pelo local. Com o Seguraxis, é fácil saber como proceder em cada solicitação e ocorrência. Isso porque, dentro do sistema, o operador da central consegue ver quais são as regras daquele empreendimento. E esse registro é facilmente encontrado. Ou seja, sua central está sempre um passo à frente, preparada para cada situação, com as diretrizes claras, facilmente disponíveis. Além de informar as regras, o Seguraxis também registra todas as tentativas de acesso, negadas ou permitidas. Registro de tudo? Cheque! Isso o Axis faz!